Música Estou mandando aqui para a televisão Gente, pelo amor de Deus, acorda pessoal O prefeito aqui, o governo não está fazendo nada não Olha só, foi preciso os motoristas colocar aqui e fazer uma sinalização Porque a CEMOB não aparece A PM foi acionada, a PM falou que não tem nada a ver com isso Parou uma viatura que falou que não tem nada a ver com isso Nem para sinalizar a via A prefeitura também não, a CEMOB também não É complicado, viu? A situação aqui dos motoristas Avenida República do Líbano Só parou de estourar pneu aqui porque a gente sinalizou isso aqui Se a gente não sinaliza, outros carros iam estourar o pneu aqui nesse local Avenida República do Líbano Só para ressaltar, o Legislativo, eles mesmos promoveram o aumento deles de 18 mil para 26 mil reais Gente, o que eles estão fazendo por nós? Pense bem quando vocês elegem algum político para nos apresentar Porque a gente não está tendo prioridade nenhuma aqui nessa Cuiabá Tá bom? Obrigada O meu racharia, esse daí, deixa eu clarear para você mostrar ali O senhor quer falar alguma coisa? Também, o senhor me deu O senhor quer falar alguma coisa? Eu quero É uma barbaridade mais de 10 veículos parados aqui Muitos estouraram um pneu, conseguiram dar um jeito, veio o borracheiro de fora O meu foi dois E agora? Como que eu faço para sair daqui? Quem que paga a conta, né? É, quem paga a conta? Pergunta lá para o prefeito e o secretário quem que paga a conta Quem paga essa conta? É, o negócio é ele faz É, o negócio é tudo